Música Permanece viva na cultura do homem do campo a construção de casas de taipa, que apesar de representar perigo à saúde, principalmente em razão da proliferação de barbeiros, têm sido bastante utilizadas em razão do baixo custo e facilidade de construção. Felizmente o governo federal, através do projeto Minha Casa Minha Vida, em parceria com os governos estaduais e municipais, vem procurando, dentro do possível, melhorar a qualidade dessas moradias. E a sétima Expo Mandioca reproduz a construção desse tipo de casa no intuito de despertar reflexão por parte da população. Mago de Grosso Que ferro essa, hein? O barco é? É assim. Desculpa. Cuidado assim, ó. Fazendo o ritmo do passado que você já fazia, ó. Passando, é? De pé. Vem ter que ir. Ó, vai. assim aí depois pega e joga na parede vamos fazer isso embolando ele e aqui faz isso aí tá beleza tá ótimo já deu pra como é? entende entende depois você vai ver o vídeo tá certo e vou trazer as ferramentas fundamental tá ok